Cara, esse vai ser o kit mais procurado e o que mais vai vender na promoção de aniversário do AliExpress, que já vai começar em breve, cara. Então, se liga que eu vou te mostrar que kit é esse, que é sensacional, revolucionário e que tá num hype extremo. Legal demais. Esse vídeo é um oferecimento CaseFan, a melhor e mais barata loja pra se comprar sua licença original Windows 10, 11 e Office. O melhor de tudo é que usando o nosso cupom exclusivo, TCN50, você garante sua key pela metade do preço. Ao receber sua key no e-mail, clique no menu iniciar, ativar o seu Windows agora, role sua chave CaseFan e pronto. Seu Windows totalmente fora da craqueagem. Links na descrição. Fala galera, Renan Guimarães aqui. Seja muito bem-vindo ao canal da Kinan. Sem mais enrolação, sem delonga mesmo, direto ao ponto. Confira comigo qual é o kit que vai ser mais vendido, mais procurado. E velho, você precisa até deixar ele no seu carrinho aí de compras e eu te mostro isso já já. E aqui nas minhas mãos, galera, está o processador do kit, que vai ser o kit mais cobiçado, o kit que vai ser mais vendido mesmo na promoção do AliExpress, aniversário do AliExpress. E hoje a gente vai conferir ele aqui, o nosso unboxing, nossas primeiras impressões desse kit. No caso, eu comprei só o processador, porque o restante do kit eu já tenho e já explico isso também pra vocês. Enfim, vamos abrir aqui. Muito provavelmente muitos já sabem qual kit é esse aqui, qual processador é esse aqui. Mas pra você que não sabe, vamos junto aqui, ó. Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Veio bem embaladinho. E aqui dentro a gente tem um processador muito interessante, que está fazendo até polêmica por aí, hein. Já vem com uma pastinha térmica. E o processador, nada mais, nada menos, é esse aqui. É um Zinho E5-2667 V4, rapaziada. É, esse processador aqui tem dado o que falar, porque ele promete muito, custando hoje, né, pouco, né, relativamente pouco. Esse processador aqui, há um, assim, há algum tempo atrás, vamos colocar coisa de um ano atrás, custava bem caro. E não valia tanto a pena, sim, porque existiam opções bem mais baratas, que tinham um nível de performance bom demais. Só que esse cara aqui promete um nível de performance dos Risings, nível de performance de Rising, tecnologia melhor, né, V4, né, tem a litografia menor, então tem uma tecnologia bacana também. E hoje, né, agora, nesse exato momento, né, nessa promoção que vem aí também, ele está custando pouco. Ele está custando um preço, assim, cerca de 4, 5, 6 vezes mais barato do que ele custava antigamente. Então, ele tem se tornado, sim, uma opção interessante e também vem mostrando o que eu venho falando há algum tempo nesse canal. Os processadores, Zinho, os X99, V3, eles estão acabando. A era deles estão acabando, está chegando a era dos V4s. E está aqui. E essa é uma prova que o V4 promete muito ainda para deixar quem gosta de Zinho, entusiasta de Zinho, feliz, porque ele ainda não vai morrer. Ele vai continuar aí por muito tempo ainda. E a gente vai conferir, então, aí o 2667 V4, rapaziada. Bom, o 2667 V4, ele tem, se você olhar as especificações dele aqui, eu vou pedir o editor para colocar o print aí das especificações do V4 aí, do 2667 V4. Ele tem um TDP relativamente alto. Só que, não se engane por esse TDP alto, tá? Ele não tem esse consumo todo. E o que nos faz deixar feliz quanto a isso, é quanto a plataforma que a gente vai utilizar junto com o 2667 V4. Por isso, por isso, eu decidi mostrar para vocês hoje o 2667 V4 com essa placa-mãe aqui, que eu já tenho há muitos anos, né? Sei lá, cerca de três anos, pelo menos eu tenho essa placa-mãe aqui. Camus X99 Ronanzi 8MF. Eu quero fazer um vídeo mais para frente sobre a durabilidade mesmo dos kits Zions. E essa aqui vai ser a nossa cobaia aí nesse vídeo futuro. Se você quiser ver esse vídeo, se você tem interesse, primeiro comente se você quer ver mesmo um vídeo desse. Outro caso é que você se inscreva no canal, ok? Você não vai perder quando sair um vídeo desse aqui no canal, tá certo? Então, eu escolhi esse X99 justamente por ser uma mais simples, porém de boa qualidade, né? Quem conhece aí o 8MF sabe que ela tem uma qualidade muito bacana. Suporta aí até mesmo os íons poderosinhos, como o 2640 V3, né? Tranquilo de tancar com ela. Eu já tanquei até mesmo o 2650 V3, que teoricamente precisaria de uma placa melhor. Mas para jogos eu ainda considero uma placa excelente, tá? Tranquilo. No custo-benefício bacana. Uma coisa que não tem nessa placa-mãe aqui, a 8MF, é a possibilidade de fazer o Quad Channel. Então, a gente não vai testar Quad Channel hoje nesse vídeo. Mas eu pretendo usar o 2667 V4, fazer muito conteúdo para vocês. A gente vai testar ele de várias formas. Com várias placas de vídeo, com várias configurações, inclusive com Quad Channel. E, claro, depois a gente vai fazer aquele comparativo massa com os Ryzen, né? Para ver qual Ryzen ele chega, ele se assemelha a ser mais perto. Mas hoje eu quero te mostrar esse cara, esse kit. Você vai encontrar esse kit. Você pode montar ele da forma que você quiser. Escolha na placa-mãe que você quiser. Pode ser o 8MF? Pode. Pode ser uma RS9? Pode ser uma RS9? Pode ser uma MR9 Pro? Pode ser, cara. Se você escolher o X99 que você escolher, vai funcionar com esse zinho aqui. Então, você pode comprar a placa-mãe que você quiser. Pode comprar o 2667 V4. Claro, todos os links eu deixo aqui na descrição. E você pode colocar as memórias que você quiser. No nosso caso de hoje, a gente vai colocar 16 GB de memória. Que é tradicional, né? Hoje em dia, 16 GB é o recomendado mesmo. E aqui eu estou utilizando memórias da Xurro, tá? Essas memórias trabalham em 2.666 MHz por padrão. Porém, o Xeon, se não me engano, salvo me engano, é 2.133 o 2667 V4, tá? Então, ele vai reduzir um pouquinho, mas a diferença é, sim, mínima, tá? Tranquilo demais. Vou estar utilizando o Juhro. Existe o kit já completo, já montado, com a placa-mãe RS9A, com outras placa-mães. Eu deixo aqui na descrição, já tem um kit já pronto, montado. Que já vai vir as memórias, a placa-mãe e o 2667 V4. Já vai vir esse kit pronto pra você. Eu acho que ia ter mais vantagem, tá? Se você tem interesse. Agora, sei lá, você já tem a plataforma X99. Você quer daquele upgrade massa. O upgrade massa vai estar nesse cara que está custando um preço legal demais. E na promoção do AliExpress, com certeza, vai estar com um preço muito sensacional. E aí, meu irmão, eu deixo essas opções todas pra vocês, tá? De você comprar com a placa-mãe, comprar separado e tudo mais, belezinha? Então, hoje a gente vai conferir aí o 2667 V4. A gente vai montar aqui na X99 8MF. Então, bora pra essa montagem aí. Pessoal, montado aqui, então, o nosso kit, tá? A diferença desse kit que a gente está aqui mostrando no seu vídeo. E, se você for comprar o kit já, né, completinho, a única diferença que vai ter é que eu estou utilizando uma placa-mãe diferente, né? E a memória diferente. Só que a performance do kit inteiro, tá? A performance vem do processador e não da placa-mãe, tá? Então, no meio das memórias, a performance vai ser idêntica, tá bom? Só pra ficar claro pra vocês, porque às vezes alguém vai, né? Ah, mas é diferente. É diferente, porque eu já tinha a placa-mãe e eu não ia comprar outra só pra fazer o vídeo, não, cara. Eu comprei só o processador mesmo, porque, velho, ó, ó. Enfim, o processador é barato. O kit inteiro é um custo-benefício. Então, a diferença vai ser essa e pode ter uma diferença de performance do kit com Quad Channel. Só que você precisaria de quatro pentes de memória de toda forma. Então, cara, esse é o kit básico que eu quero mostrar, que é o que mais vai ser vendido. Tá aqui, né? Como é que você vai testar esse kit? Eu vou testar com essa placa de vídeo aqui, ó. Essa aqui é a RTX 3070. Tá aqui, né? Essa placa de vídeo não é muito forte pra um kit custo-benefício. Não faz sentido o custo-benefício. Eu não tô montando um PC Game, rapaziada. Eu tô montando o teste do 2667 V4. Eu quero saber até onde ele pode chegar. E pra eu saber até onde ele pode chegar, ele não pode ser o gargalo. Aliás, ele tem que ser o gargalo. A placa de vídeo não pode ser o gargalo. A placa de vídeo não é a estrela desse vídeo, tá, pessoal? Tá? A placa de vídeo não é a estrela do vídeo. É o processador. Então, a gente vai tirar o máximo de performance do processador. Você vai simplesmente se inscrever aqui no canal, porque depois a gente vai testar o 2667 V4 com outras placas de vídeo equivalente em preço de custo-benefício. E outra coisa. Às vezes você tem uma graninha a mais pra gastar, você realmente quer ter a performance da 3070. Então você já vai ver o desempenho da 3070 com esse cara. Porque eu vou te falar. Pelo nível que ele promete ter, uma 3070 não é muito pra ele não, tá? Uma 3070 é até bem que legal. Um pouquinho mais caro é pra quem tem um pouquinho mais de grana, óbvio. Mas, às vezes você montar esse PC aqui com a 3070 também não fica ruim, não. Você já vai ver isso nesse vídeo. Mas você vai se inscrever aqui, ó. Você vai se inscrever aqui no canal pra você ver o teste do 2667 V4 com outras placas de vídeo no custo-benefício melhor. Beleza? É isso aí que eu tenho pra falar pra vocês. Vou montar aqui a nossa bancada. E a gente parte então aí pra te mostrar se realmente vale a pena comprar esse kit aqui que promete ser o kit mais vendido da promoção de aniversário do AliExpress. Então, galera, já estamos aqui com a bancada montadinha, tá? Como vocês podem ver aqui no CPU-Z, a gente tem o Zion S1. O Zion S5 2667 V4, tá? Que é um processador que pega um turbo de 3.2 GHz. Você pode ver aqui que o nome está escrito S5 1660 V4. Mas por quê? Porque o 1660 V4 é uma variação do 2667 V4, tá? Isso a gente pode explicar pra vocês depois. Vocês podem conferir. Tipo assim, eles são a mesma especificação. O que vai mudar é uma coisinha ou outra ali em coisa de clock. Mas esse é o 2667 V4. 2667 V4 custo benefício. Uma coisa que a gente tem que atentar é que os processadores V4, eles não têm um on-lock do Turbo Boost, tá? Eles não funcionam com o on-lock do Turbo Boost. Essa placa-mãe já tá com a BIOS modificada pro on-lock. Então, qualquer V3 que eu colocar aqui vai funcionar o on-lock. Só que como os V4s não têm esse desbloqueio, a gente, você pode ver aqui, ó, que varia conforme que é a utilização mesmo aqui da CPU. Varia o clock, tá bom? Se você não sabe muito bem o que é o on-lock do Turbo Boost, acho muito difícil não saber. Mas se você não sabe, tem vídeo aqui no canal, inclusive, ensinando você a fazer caso você tenha um processador V3 aí, tá bom? Os V4s não têm um on-lock do Turbo Boost, mas isso não impede que você use tranquilamente em qualquer placa-mãe X99 aí, beleza? Ele é um processador muito legal porque ele tem 8 turnos e 16 threads. Então, pra multitarefas também ele é bem interessante. Só que mesmo não tendo um on-lock do Turbo Boost, rapaziada, esse processador pega um boost muito interessante, né, cara? Ele tem um clock muito interessante, 3.2 GHz, tá? Mesmo sem on-lock do Turbo Boost. Então, isso é fenomenal, isso é interessantíssimo. Só mostrando pra vocês aqui, a gente tá utilizando a 8MF de placa-mãe. Memórias são 16 GB, tá? Estão trabalhando em 2.400 MHz. Pessoal, dual channel, tá? Pessoal, no início eu tinha falado que as frequências do Zion se limitavam a 2.133 MHz. Mas no caso aqui desse V4, não. Ele consegue pegar frequências até 2.400. Por isso a gente tá trabalhando com 2.400. Como é que eu sei que é 2.400? Aqui, ó. É só você pegar esse DRAM Frequência aqui e multiplicar por 2. A gente tá trabalhando com duas memórias. Então, você multiplica por 2 e tem essa frequência aí de 2.400. Legal demais, né? Uma frequência bem alta pra Zion, né? Zion a gente tá acostumado mesmo a 1.866, 2.183 no máximo. E aqui a gente consegue aí, ó, 2.400. Interessantíssimo. E só confirmando, RTX 3070. E mais uma vez falando, é só pra gente estressar o máximo do processador. A placa de vídeo não é a protagonista. Beleza? Em breve, aqui no canal, saem os testes com outras placas de vídeo. Já fiquem ligados aí. A gente tem a aba aqui de benchmark aqui, ó. A gente vai comparar a pontuação aqui do nosso 2667 V4, pessoal. Olha só a pontuação que a gente já tá pegando aqui, ó. 4.200 e uns quebradinhos. Isso é sensacional. Pra um processador desse calibre aqui, cara, pelo preço que ele custa. Cara, sensacional. Isso aqui tá melhor até que alguns Core 9s aí de custo-benefício. Eu não tô falando de poder. Tô falando de custo-benefício. Tá até melhor que Core 9 aqui, hein, cara? Olha só. Vamos comparar os processadores que a gente tem aqui pra comparar, ó. A gente já terminou aqui o teste de benchmark. Olha só que ele se assemelha muito a um Ryzen 7 1700X, que é poderoso. Apesar de ser da primeira geração, mas é muito poderoso. Também 8 núcleos e 16 struts. Ele é praticamente um Ryzen 7, cara, 1700X. E aqui, se você comparar com os Ryzen 5s, né? Alguns Ryzen 5s, que não tem a comparação aqui no nosso CPU-Z aqui. Mas, né, a gente pode fazer essa comparação depois online. Ele chega a ser até mais forte que o Ryzen 5, né? Dependendo da versão do Ryzen 5 que a gente tem. Então, cara, pô, sensacional a pontuação que a gente tem aqui de poder de processamento, né? Inclusive, ele ganha do Ryzen 7 aqui no single thread, que é o mais importante aí até pra jogos, né? Enfim, deixa eu te falar aqui. Deixa eu te mostrar, então, do que ele é capaz aqui com a 3070. Vamos lá, galera. Vamos testar aqui o 2667 V4 naquele modo competitivo, tá? 1920x1080 com tudo no baixo. Modo competitivo pra estressar mais o processador e, claro, dar mais taxa de quadros possível. Vamos lá, galera. É um teste prático aqui, ó. A maioria da galera vai jogar é assim, cara. Modinho competitivo, né? Tô aqui jogando no modo mata-mata porque é mais fácil da gente testar. E também é um modozinho mais pesado também aí. E, velho, olha aí, ó. A gente tá com uma média de 310 quadros por segundo, velho. 309 agora, nesse exato momento, ó. Não morre não, você não vai nascer pra não te matar, não, velho. Aí, ó. Pronto, olha aí, ó. Olha aí que bacana. É claro que em alguns momentos você vai depender do meu mapa, quando você vai passar, vai diminuir um pouquinho. Mas olha só, cara. Isso é... Vai falar que não dá pra ser competitivo aqui com o 2667 V4, cara. Sensacional, cara. Realmente é um brutal. Um brutal esse processador aqui, né? Sendo da linha Zion aí. Como a gente sabe que Zion geralmente tem um clock menor do que a do Ryzen, né? Até porque é um pouquinho mais antigo também. Mas, velho, olha aí, ó. A gente tem que ter um clock legal, tá? 3.4 aqui nesse exato momento, né? De frequência ali. Então, tá legal. Então, um clock bacana. Realmente um clock digno de Ryzen ali das primeiras gerações, né, cara? Então, assim, sensacional demais, cara. Olha aí que bacana. Uma média de 300 quadros por segundo aqui no nosso... Na nossa bancada de teste aqui, cara. Olha aí que bacana. E, mano, não leva em conta 3070 aqui não, velho. Não leva em conta aqui não. Você pode ver que ela tá ali, ó, rodando dormindo, tá? Não é ela que tá dando muito cuidado aqui não. Até porque o próprio CSGO é um jogo CP1 balde, né? É um jogo que requer mesmo de processamento. Tá aí, ó. A gente tem uma alta taxa de quadros aí com 26.67 V4 provando que o custo-benefício dele é incrível. Agora, cara, um jogo competitivo pesado. Warzone 2.0, né? Esse aqui também eu acho que muita gente tem curiosidade de saber se vai rodar bem ou não, né? Mais uma vez, tá? 3070 aqui em Full HD. Qualidade, cara, no modo básico, tá? No modo baixo, que é pra gente estressar mais o processador do que a placa de vídeo. E, consequentemente, ter mais quadros por segundo. A intenção de um jogo competitivo é essa. Você pode jogar no alto aqui, que eu tenho certeza que vai dar muito bom. Mas, vamos ver aqui se vai dar conta aqui o processador de dar bastante quadro por segundo pra gente aqui no Warzone. Vamos aí, galerinha, ó. Vamos aqui, ó, testar aqui o nosso Warzone 2.0. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha a nossa média aí, ó. 100 quadros por segundo de média, hein? Será que eu consigo matar esse cara aqui? Não vai dar não, né? Será? Não deu. Mas, ainda assim, dá pra gente contabilizar aqui as nossas médias aqui, rapaz. Olha aí que bacana. Olha aí, ó. Vamos de volta ao game aqui, galerinha, pra gente continuar testando aqui, ó. O nosso querido Warzone 2.0. Olha aí, ó. Uma média, cara, de 119 quadros por segundo nesse exato momento aqui, né? Então, acima de 100 quadros por segundo. O nossozinho tá até usando ali 44%, bem de boa. Galera, e uma coisa também a se dizer, né, sobre esse processador, apesar de parecer que tem um TDP alto, mas não tem, né? TDP não significa temperatura, tá? Para os mais leigos aí que podem acreditar nisso. Vocês podem ver que ele vai pegando ali, ó, 55 graus. Não sei se vocês perceberam, a gente tá utilizando um cooler básico, cara. Com dois heatpipeszinhos ali, que custa cerca de 30 a 50 reais aí. Eu deixo o link aí pra vocês na descrição, se vocês quiserem. Culezinho básico vai levando ele muito de boa, cara. 55 graus é muito frio pra esse processador aqui, cara. Aqui a gente entrega uma performance incrível de grande Ryzen, tá? Lembrando que o Ryzen aí costuma ser mais esquentadinhos, né? Você precisaria, por exemplo, de um cooler até melhor. Então, a gente ganha até nisso aqui no custo-benefício aqui no 2667 V4, cara. É realmente um processador, assim, legal demais, cara. Realmente, assim, impressionado. Tô impressionado. E olha que a gente nem tem como fazer um Log Turbo Boost e a gente tem uma performance superior a processadores V3 que tem um Log Turbo Boost. Isso realmente é bem legal. Agora, a gente vai testar Hogwarts Legacy. Um jogo muito, muito, muito pesado. E um jogo também que tá até mal otimizado pra PC, né? Então, tem que ter um hardware torreta aqui pra gente conseguir jogar bem Hogwarts Legacy. E aqui, cara, como é um jogo casual, não é um jogo competitivo, é um jogo pesado, a gente vai sim estressar o máximo. A gente vai colocar em Full HD, tá? Em Full HD. E a qualidade tá no Ultra, no máximo. Que é assim, pra gente ver se o 2667 V4 vai aguentar empurrar a 3070. A gente vai ver isso aqui agora, vem comigo. Beleza, rapaziada. Já tamo aqui na parte mais pesada do jogo, que é a parte aqui de fora do castelo. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Essa é a parte mais pesada que tem do game, tá? É essa parte aqui. E a gente tá pegando uma média nesse exato momento de 52 quadros por segundo. Lembrando, cara, que esse jogo é meio pesado e mal otimizado. Então, assim, deveria até estar dando mais quadros por segundo. Porque, como você pode ver, ó, o Zion tá em 41% e a 3070 em 60% de uso. Ou seja, né, tá sobrando desempenho, assim, muito desempenho, inclusive, aqui pra gente. Mas é uma gameplay, cara, que vai indo tranquilamente aqui, ó. Tranquilamente o Zion vai conseguindo empurrar até bem a 3070, né? Que, olha só, nesse momento a gente já tá conseguindo pegar os 60 quadros por segundo. Isso, o jogo vai variando muito, cara. É muito de lua esse jogo aqui, loucura. Mas é um ótimo jogo, um jogo sensacional. E aí, ó, a gente pega uma taxa de quadros muito interessante. E agora, pra ser justo, né, cara, como todos os outros testes, qualidade baixa pra gente ver o quanto o processador consegue empurrar sozinho sem a 3070. Olha pra você ver como é que a taxa de quadros, ela aumenta consideravelmente jogando baixo, tá? Isso por quê? Porque a gente tá tendo menos recurso gráfico sendo exigido. Ou seja, a 3070 tá trabalhando menos. E ainda assim, o nosso Zion consegue empurrar bem essa taxa de quadros aqui, ó. A gente tá com uma média de 90 ali, mas é porque eu não reiniciei as médias, né? Deixa eu até reiniciar aqui, ó. Aí, ó, médias reiniciadas. E a gente vai ficar acima dos 60 quadros por segundo. E, velho, eu não entendo muito esse Hogwarts Legacy, por isso que eu falo que ele é meio bugado. E, velho, jogando no baixo e no ultra, você quase não vê muita diferença no gráfico do jogo, né? Assim, olhos mais treinados vão ver. Mas, cara, dá pra jogar no baixo aqui tranquilamente também, que você vai se divertir bastante. O importante é estar o jogo aqui em Full HD. Lembrando que sem DLSS, sem nada, só mesmo em Full HD, a gente tem um resultado muito bacana aí com o 2667v4. Em relação a preço, galerinha, o kit que eu tô falando, né, que é o 2667v4, né, cara, que é esse kit aqui, ó. O mais em conta hoje é com essa aqui, ó. Com essa placa aqui, RS9, como eu falei com vocês. Tá saindo a cerca de 746 reais, tá? Ele puro, sem nada, tá? Tem cupom sem nada. Já é um preço muito top pelo custo-benefício que a gente viu, né? Em comparação com o Ryzen, já é muito mais barato que o Ryzen. E, pô, desempenho sensacional. Mas, claro, vai vir a promoção do AliExpress e vai ter cupom de desconto pra você aproveitar só você chegar lá no nosso grupo de ofertas. E aqui na nossa plataforma tem todos os links pra você participar. Inclusive, tem um grupo de ofertas gerais. Participe lá também que tá bem legal, tá? Então, você pega aqui os grupos, tem Telegram, WhatsApp e Discord. E, claro, se você quiser pegar o link dos kitzinhos, qualquer kitzinho, tem aqui na nossa plataforma de ofertas também, tá? Por exemplo, caso você queira comprar o 2667v4 separado e montar o kit, como eu falei com você, separadamente. Ou talvez fazer o upgrade na sua plataforma X99. Tem ele separadão aí também, cara. Tá saindo a cerca de 179 reais aí o preço dele. Claro que na promoção do AliExpress aí também vai sair ainda mais barato. Embora esse preço aqui já tá sensacional. Mas, claro, não custa só esperar a promoção também, né, cara? E não custa você lá participar do nosso grupo de ofertas pra você aproveitar ainda mais a promoção que vem aí do AliExpress, beleza? Esse é o kit que vai ser mais vendido. Eu tenho certeza disso. O hype dele tá lá em cima. Ele é realmente um custo-benefício incrível, beleza, galerinha? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fui! Fui!